Você é louco, madre... Major Nelson acaba de anunciar o Xbox Game Pass. Ele é o mesmo que um excesso, porém custará 10 dólares, equivalente a 31 reais ao mês. E te dará acesso a mais de 100 jogos. Como ele foi anunciado há um dia atrás, apenas um número muito pequeno de pessoas que fazem parte do preview foram selecionados para testar a partir de hoje. Empresas como 2K e a própria Microsoft Capcom, entre outras, já confirmaram a participação. A lista está com a 21 jogos, pois ela foi anunciada ontem. Mas quando for lançada para todos, será uma lista com mais de 100 jogos, diz Major Nelson. Essas e outras notícias no Vox Gamer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma